O Jéssica tá vendo ele vem daqui ó Vai Vai Salvou 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 Tô seguro aqui Calma, calma Vai Jéssica é tua hein Vai Vai Jéssica Vai Jéssica É nossa Vai Jéssica Vai Jéssica Jéssica É! Ô! Esse final progente vai passar o filho pegando oi aí, ó! Isso aí, meu amor, lá doente oi aí, ó! Ele não tá hoje, não! Ele tava com a cara, né? Ele só de ressaca! Ele tá hoje, né?